CD, Debochados Club, Debochados Club, volume 4 Chaveirinho, vamos dale Debochados Club, unidos pela mesma paixão Chaveirinho Apoio, mecânica automotiva, garagem Chaveirinho Debochados Club, Maral, Rio Grande do Sul Fusão Pérola Branca Saveiro G4, trança elas do Itinho G3, Mandelão do Diogo Gol G3, do Emílio Saveiro Portelão Vectra, eu nem tô do Aranha Uno do Igor Gol Quadrado, do Triquês Cruze, do Dudu Edgi, da Nath LTZ, Safadão Gol Reset, do Portoluzi Polo Rouba Sena, do Chaco É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar CD, Debochados Club, volume 4 Tá todo mundo ouvindo Todo mundo ouvindo Dente em Chaveirinho CD, Debochados Club, volume 4 E tá de SB, pega a visão de P HB, SB, pega a visão de FOTAL, ISC Pega a visão de G.O.I.S.K. e Saraú Então joga a bunda no chão Com o copo na mão Só não derruba não, novinha Então joga a bunda no chão Com o copo na mão Só não derruba não, novinha Cala as notas e prescura e vai É Jay Chaveirinho Meio até mim Quem deixou-me olhar assim Não peguei minha permissão Não pude irritar de mim Fuse a um perola branca É Jay Chaveirinho Debochados Club Unidos pela mesma paixão Falando em inglês não é português tu não se ilude Falando em inglês não é português tu não se ilude Puず end me Me fuck e yo Entra em cima do menor Daso faz o fucker Fugê Apoio Mecânica Automotiva Garagem É J. Chaveirinho I wanna fuck pussy o rd veio de novo E eu falo pra você tu curte funk português Agora vai ver em inglês Fuck it fuck it fuck it baby Fuck it fuck it baby Fuck it fuck it baby I wanna fuck pussy Fuck it fuck it baby Falando em inglês não é português tu não se ilude Falando em inglês não é português tu não se ilude Sabeiro G4 trança elas do Vitinho E eu falo pra você que 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 Aqui o Felipe, né?